Eu sou o Raiden, Deus do Trovão. Eu não tô me lixando pra você. Curve-se diante do protetor do plano terreno. Começou. Curve-se deante do protetor do plano terreno. Desafiado, foi uma escolha leviana. Não passou uma boa impressão. Curve-se deante do protetor do plano terreno. Raiden venceu. A CIDADE NO BRASIL